E em Parapuã também teve apreensão de cigarro, uma carga um pouco menor, viu? 11.500 maços estavam aí em um carro. O motorista de 33 anos foi flagrado numa manobra de ultrapassagem num local proibido. Os policiais deram sinal de parada e quando perceberam, detectaram essa grande quantidade de drogas no oeste do estado. Teve perseguição, mas o homem acabou parando. Ele foi preso em flagrante e aguarda a audiência de custódia.